Agora veremos o elemento Countdown. O elemento Countdown, a tradução dele mesmo já diz, é contar para baixo, ou seja, é uma contagem regressiva. Esse elemento é muito legal para você trabalhar com escassez. Vamos supor que você está prestes a lançar um novo produto ou um novo serviço. Você pode utilizar esse Countdown, por exemplo, colocar uma imagem do produto ou serviço de um lado e colocar o Countdown do outro mostrando a data do lançamento daquele produto e alinhar ainda mais com o formulário de captação de lead. Aí você vai ter uma ferramenta completa alinhando os elementos de persuasão. Beleza? Vamos ver como que configura o elemento Countdown. Eu peguei ele aqui, o elemento Countdown, arrastei ele aqui para o nosso site, vou clicar para configurar. A primeira configuração que ele te pede é a data, a data final de quando vai acontecer o evento. Aqui no caso, ele pede no formato americano. Então você precisa começar com o ano, o mês e o dia. Não adianta colocar o dia, o mês e o ano. Tem que ser o ano, o mês e o dia. Ele precisa do formato americano. Então eu vou colocar aqui, dia 30 de 8 de 2016, será quando o curso de Avada será oficialmente lançado. O time zone aqui, no caso vou usar o padrão, que ele pega o padrão do WordPress. Se você colocar time zone off-site ou time zone off-user, ele vai pegar o time zone do usuário ou do site. O padrão ele pega do WordPress. Mostrar semanas, pode ser, pode mostrar semanas. O background, eu quero selecionar uma cor de fundo para o meu Countdown. Se você, caso você queira anexar uma imagem ao seu Countdown de fundo, você pode adicionar uma imagem de fundo aqui. Lembrando, quando você adiciona uma imagem de fundo, você perde a cor. Então vamos imaginar aqui nesse caso, o meu produto é massagem relaxante. Um monte de cliente procura o meu produto massagem relaxante. Então eu quero anexar aí uma escassez, uma escassez assim, né? Uma escassez falando, olha, até o dia tal, quem se cadastrar no formulário abaixo vai ganhar um cupom de desconto para o lançamento do nosso produto massagem relaxante. E aqui eu vou colocar que a imagem não quero que se repita, a posição dela vai ser left top, a esquerda no topo, não quero border radius. O content box eu vou colocar preto mesmo. A cor, a cor dos textos eu vou colocar preta. Escolha o heading, textos, escolha uma headline para o Countdown, ou seja, ganhe 30% de desconto para o lançamento. Aí você coloca o texto que você achar que deve. Qual que é a cor do seu texto, do seu título? Eu vou colocar aqui um preto. Não, vou colocar um vermelho. O título. O subheader. Não, aqui, ó, vou colocar assim, ó, no título. Massagem, lançamento, massagem relaxante express. Aqui, ó, no meu subheader, que é o subtítulo, eu vou colocar. Ganhe 30% cadastre, cadastre-se abaixo e ganhe 30% de desconto. Aí o meu heading vai ser preto. O link, caso você queira um link para levar a pessoa para algum lugar. A cor do link eu não quero, porque a ideia aqui é, debaixo do Countdown, colocar um formulário, né? Beleza, essas outras informações a gente já fez. Caso você não queira colocar um formulário, um formulário, um campo de input, debaixo do Countdown, você pode direcionar os usuários, por exemplo, para a página de contato. Falar assim, olha, clique aqui e mande seus dados. Por exemplo, aí você vai colocar o URL. LHTP, dois pontos, barra, barra, www.seusite.com.br, barra, promoção. Por que eu estou falando isso? Aí você pode ir lá no Google Analytics e configurar uma meta. Aí você vai conseguir fazer um trabalho legal, entendeu? Então, beleza. O target a gente já sabe, target blank, tranquilo. Vou dar um save. Olha aqui, ó, ele já está falando para nós que em quatro dias, em sete horas, em cinco minutos e dois, em vinte segundos, irá acontecer um evento. E eu vou visualizar aqui ao lado, vamos ver como que ficou. Olha aqui. No caso aqui, ele ficou preto no preto, né? Aí não combinou, vou ter que ir lá editar isso. Ficou preto no preto. Vou colocar aqui, onde eu coloquei preto, eu vou colocar branco. Porque o Boxes Color, não, na verdade aqui é preto e aqui, ó, é branco. É isso mesmo? Beleza. Aí vai ficar meu fundo preto, meu contador preto e minha fonte branca. Aí, pronto. Cadastre-se e ganhe 30% de desconto. Lançamento, massagem relaxante. Olha que interessante que ficou. Claro, isso aí você vai fazer um trabalho mais elaborado que o meu. É que eu coloquei bem. Isso aqui tudo tem como traduzir. Days, or, min, set, isso aqui tudo. Vai ter uma aula específica de tradução lavada. Aí você dá uma olhadinha se a aula já está disponível. De tradução, provavelmente vai ser uma das últimas aulas aí sobre tradução. Mas você já tem aí, né, a sua ferramenta de escassez. E aí, o que eu falei? Você pode colocar um formulário aqui abaixo desse bannerzinho, falando, colocando formulário, com a sua página de captura e etc. Beleza? São só ideias. É dicas aí para você usar uma ferramenta com outra. Beleza? Espero que você tenha gostado. Essa foi a ferramenta Countdown. Na próxima aula veremos a ferramenta Counterbox.